O que? Eu sou o Vlad Oliver, bom, recentemente vocês devem lembrar, quem tem a paciência de me acompanhar, né? Vocês devem lembrar que eu reclamei fortemente de que aparece um menu aqui, os caras entram num menu, um pai menu, o pai menu é grave, né? Entro no pai menu, aqui eu estou no pai menu de Call Machine, ok? Mas eles entram num pai menu diferente e eu não consegui entender o que era aquele pai menu. Bom, tive que ir na internet para as devidas explicações, embora essa explicação aparece neste vídeo aqui, é o tal do Machine Tree Tools. Vejam, eu vou tirar um pouco de sarro disso aqui, embora eu entenda a utilidade desse negócio. Para quem não conhece, isso aqui me parece a história do absorvente higiênico, ok? O absorvente higiênico era um troço que tinha que ser feito com um tecido bastante absorvente e num desenho bastante complexo. E que é o seguinte, dava uma sobra de papel muito grande, de papel não, do tecido, né? Do tecido absorvente, todo trefiladinho, bonitinho e tal, não sei o que. Aí os caras resolveram fazer, pegar esses panos, ok? Embrulhar direitinho e vender para o consumidor como o Perfex. Essa é a história do Perfex. Ou seja, o que que quer dizer isso? E o que que isso tem a ver com o Decal Machine? Na verdade, o Decal Machine, para você aplicar e projetar o objeto aqui, você depende de uma, de um processamento, um processamento gráfico que ele faz, que ele tem que utilizar, mesmo sem mostrar, ele tem que utilizar o fato de que, vamos ver aqui no UV, ele tem que utilizar o fato de que, se você, Object Edit Mode aqui, se você abre a tua malha, ok? Você abre a tua malha para situar o teu Decal, ok? Então você está trabalhando ao mesmo tempo com a malha, a malha tridimensional e a malha de UV Map, ok? Então ele trabalha com as duas malhas. O que que significa isso? Que você pode criar um addon e o, vamos deixar claro, o nosso amigo Machine Tree, ele é um addon. Esse addon, ele faz o que especificamente? Ele faz um troço muito bacana, ou seja, ele pega determinados objetos que você modela de qualquer jeito e você trabalha, ok? A abertura da malha, ok? Aí vocês vão dizer assim, por que você não instala e não mostra pra gente e tal, não sei o que? Não vou instalar, ok? Primeiro porque vai me confundir mais do que eu já, já basta de confusão, ok? Eu não preciso de mais confusão aqui para conseguir trabalhar, ok? Depois, porque eu acho que o Decal era uma interface de superfície, ok? Se eu começo a trabalhar, a mexer na malha, ok? E começo a usar addons para mexer na malha, como vocês estão vendo aqui, eu acho que eu nunca mais vou operar de uma maneira correta o software, cara, e eu preciso operar o Blender como se opera o Blender. Então, o que faz esse Machine Tree? Ele pega um objeto todo degringolado, ok? E transforma numa malha aberta bacana, ok? Você tem algumas possibilidades. Lembrem-se que quando eu vim aqui e quis fazer, abrir a... eu nem me lembro o que mais era, mas eu fui procurar um jeito de tornar essa malha uma malha. Ah, era um material que eu queria tornar, tornar equidistante aqui, etc, etc. Esse addon faz isso com poligons, faz direto sobre a malha, ok? É bastante interessante quando você quer ter uma malha... é... uma malha que você... cara, é difícil até de explicar essa tralha. É... em vez de você ter essa malha toda orientada, você tem uma malha meio coplanar. Essa malha coplanar vai te ajudar muito a fazer. Então, são diversas ferramentas que o Machine Tree tem. Vejam, vou insistir, o Machine Tree é gratuito. Tá lá na Gumroad, acho que 3 dólares e 50, mas com zero. Ou seja, ele ativa com zero e você pode baixá-lo e os caras dizem, ah, baixa lá, etc, etc. Pelo menos eles são conscienciosos, ok? Mas eu sinceramente não vejo a necessidade de utilizar esse Machine Tree. Eu acho que tá muito... tá muito em cima de hard surface, ok? Você aplacar sua consciência quando você faz uns cortes, todos esquisitos, etc, etc, etc. E você quer o planinho direitinho aqui pra você poder mapeá-la direitinho. Ah, muito lindo, tal, não sei o quê. Funk. Não quero usar nada disso. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.